Obrigado. Sou aluno doutoramento aqui nesta universidade, estou a trabalhar na área da sustentabilidade da Barna e além de ser ativista de movimentos épocais, trabalho também num projeto chamado Tema, trabalho não, sou voluntário, e é um projeto para a construção de uma sociedade sustentável, eu vou já explicar mais à frente, mas já para isto vou falar um bocado da situação em que estamos, um bocado paralelo com a apresentação do Ricardo, muito boa, eu agora vou dar uma visão um bocado mais com números e mais mobilagem mais científica para vos assustar mais um bocadinho. Ok, então a espécie humana, já há outras previsões, tem cerca de 200 mil anos e a população, o número dos habitantes da espécie humana no planeta foi sempre muito estável ao longo de milhares de anos e milhares de anos e de repente num pescar de olhos na vida cosmológica da Terra, que tem 3.500 milhões de anos a vida e até que tem 6.400 milhões milhões de anos, ou seja, nós em pouco de 200 anos já éramos mil milhões de pessoas e em pouco mais de 100 anos duplicámos. E de volta em menos de 100 anos nós chegámos dos 3.000 milhões de pessoas e em 2011 chegámos aos 7.000 milhões. E esta é uma das principais razões que nós estamos aqui hoje, porque é que há tantos problemas. Ou seja, se nós temos tanta população e continuamos a viver à luz das regras económicas que nós estabelecemos que foram úteis na altura da revolução industrial e agora já não são mais válidas. Ou seja, o ambiente está deteriorado, a sociedade está deteriorada e está inicialmente a piorar. E por isso nós vemos problemas na água. Esta semana, não há 15 dias, saiu um estudo que até 2050 o peso dos peixes em todos os oceanos vai ser tanto como o peso do plástico que existe nos mares. Isto, se não assusta ninguém, devia assustar, porque os mares são os principais captadores de óxido de carbono e produtores de oxigênio, não é só nas águas. E além de que nós nos alimentamos dos peixes que vivem naquela água poluída que nós estamos, é suicida, não é? Em termos do solo, nós também estamos a poluir, estamos com este crescimento infinito, com esta procura de lucro e consumo desenfriado, estamos a extrair minérios. Infinitivamente, acho que foi no final do ano passado, tivemos aquele desastre no Brasil em que uma barragem de uma mina destruiu-se e contaminou e matou, destruiu ecossistemas inteiros. Ou seja, o solo está poluído, agora até os bebés que já nascem já têm químicos poluentes dentro do próprio sangue à nascença. Ou seja, isto é gravíssimo. Em termos atmosféricos, nós vemos cada vez mais notícias no enriquecimento global, nós estamos a emitir poluentes, normalmente fala-se de óxido de carbono, mas o óxido de carbono até nem sequer é um poluente maléfico para a saúde. O monóxido de carbono, o enxofre, entre outros químicos, nós estamos a envenenar o ar em que respiramos e isto está a ter consequências não só para o planeta, mas para a nossa saúde. Em termos de biose intensidade, o desastre ainda é maior. Porque nós estamos, com base no lucro, é sustentável economicamente, quem disser isto não percebe o que está a falar, porque não existe sustentabilidade económica. Nós estamos a destruir florestas completas por causa da madeira, para plantar monoculturas, seja de cana de açúcar ou de milho ou outra cultura qualquer, e destruir totalmente o ambiente natural. E quem pensa que a biodiversidade não é importante, vou dar o exemplo das abelhas. Em Portugal já era uma espécie em risco e agora ainda é mais com a invasão da abelha asiática, que claramente todos ouviram falar, que é uma espécie invasora e está a matar as abelhas, que é o principal polinizador. Se nós ficarmos sem abelhas, imaginem-lhe o que é não ter árvores e flores e oxigênio também. Ora, em termos de alterações climáticas, nós também já todos vimos as notícias nos telejornais, o clima está cada vez mais instável, os fracolos são cada vez mais fortes, as acumulações piores e, por outro lado, as secas também são cada vez mais graves. Há quem diga que o desastre na Siga, que já vem de 2006, de uma seca de seis anos consecutivos sem chover, que fez as pessoas moverem-se do campo para as cidades, porque a cultura acabou e daí veio a revolução social que ocorreu. Ou seja, as alterações climáticas são gravíssimas e são mais importantes que aquilo que às vezes imaginamos. Ou seja, isso a nível ambiental, as coisas estão mal, a nível social ainda são piores. Ou seja, nós estamos aqui cada vez mais, aliás, nós já falamos aqui, o Ricardo, todos falaram aqui, em termos sociais estamos muito mal, ou seja, além de estarmos mal, nós revoltamos, não é? O Lampano Calheiro falou disso muito bem, nós estamos a ter manifestações, aqui é uma fotografia da Marcha do Podema, que foi aqui em Braga, e nós não vemos consequência disso. O povo fala e não se sente ouvido, não se sente que os políticos nos representam sequer. E ao mesmo tempo nós vemos a desigualdade, que já foi falar aqui, vemos situações em que há um crescente desemprego e quem pensa que é possível aumentar o emprego é utópico, porque neste momento as máquinas já são mais rentáveis economicamente do que o trabalho humano. O que é que isto quer dizer? Isto já se vê, desde há muitos anos, por exemplo, o setor têxtil, as máquinas já, os empresários, em vez de mandarem a produção para a China, já é mais economicamente viável para eles o robô a produzir aqui em Portugal. Ou seja, o desemprego aqui nunca vai diminuir, será tendencialmente aumentado e não há uma utopia daqueles que defendem o não trabalho, é uma realidade inevitável. Ou seja, e um título de exemplo, esta fila aqui é para a sopa dos pobres no Porto. Ou seja, isto é uma realidade que nos afeta a Portugal, às vezes há muita gente que prefere olhar para o lado, mas isto está a acontecer. E o modelo econômico, como nós já vimos, não resolve, aliás é a causa, o Ricardo e o professor António Cadejo também já falaram, e a política também não resolve porque o capitalismo manda. Ainda há pouco tempo tivemos aqui um debate nesta universidade, em que fomos honrados pela presença da Mariana Mortágua, em que se falava precisamente da nacionalização ou não de alguns serviços ou a privatização. E não é possível. Há gente que diz que o Estado podia apenas regular, mas o Estado está, como nós aqui já todos dizem na gíria, está minado do poder económico, ou seja, as empresas estão lá representadas e não nós. E para onde é que vamos? Se os problemas são graves, eles vão aumentar porque a população mundial está a aumentar. Nós até 2050 vamos aumentar, isto é uma estatística, não é? As provisões valem o que valem, mais 2.500 milhões de pessoas neste planeta. Ou seja, se nós continuamos a consumir, ao ritmo que estamos, há metais preciosos que estão a acabar, há compostos químicos que a extração vai ser cada vez mais difícil, e não estou a falar de petróleo, estou a falar de metais, de minerais. Ou seja, a mineração, isto vai ficar cada vez mais caro, estes elementos, que nós agora, por exemplo, quem tem um telemóvel e ele estraga-se um bocadinho, quer comprar um novo, às vezes nem é preciso estragar, e vai tudo para o lixo. Isto é totalmente destrutivo. E como nós vemos aqui, a população vai aumentar, mas não, é em rural. Aquela linha horizontal até 2050 é a população rural e a população urbana é que vai aumentar. Ou seja, a população urbana é aquela que tem mais consumo, é aquela que tem mais impacto ambiental. Ou seja, o impacto ambiental agora vai aumentar ainda exponencialmente. E se nós aliarmos isto, à falta de planeamento urbano sustentável, há gente que diz que existe planeamento urbano, e diz que não, não existe. Porque se houvesse planeamento, havia um plano para um futuro que funcionasse. Uma sociedade sustentável, que nós pudéssemos dizer, se nós atingirmos isto, ou se nós quisermos encaminhar para aqui, a transição é constante, não é? Mas se nós encaminhámos para aqui, nós estaremos bem. Não. O que se verifica nas cidades, nas câmaras municipais, nas juntas freguesia, é remendos urbanos. Mete-se aqui um sentido proibido, mete-se ali uns porquímetros, muda-se aqui uma rua, mas não há um plano, é apenas ações individualizadas, não há uma visão holística do que deve ser. Ou seja, é urgente desenvolver soluções de sustentabilidade. No entanto, há muita gente que não sabe o que é sustentabilidade. Já ouvi políticos disso, mete-me assim um bocado de raiva, falar de sustentabilidade económica. Eles quando estão a falar disso, estão a falar que a sustentabilidade trata-se, na verdade, de nós termos um sistema que perdure, que nos possibilite sobreviver neste planeta. E há uma relação, uma definição muito famosa do relatório Brundtland, que foi a ministra da Filane, que participou na Cimeira do Rio, no relatório Nosso Futuro Comum, já de 87, que diz que a sustentabilidade é satisfazer as necessidades da geração atual, sem prejudicar as possibilidades das gerações futuras de satisfazerem as suas necessidades. E esta definição funciona, é bela, só que tem um problema. É pouco descritiva. O que é que acontece? Os governos olham para aqui e dizem que é muito bonito e também não fazem nada. Porque não diz para fazer nada. Isto não diz como é que deve ser. Ou seja, então eu, pessoalmente, as mãos não são para esta definição, acho que a sustentabilidade deve primar por garantir a qualidade da vida da população a 100% da população. Não só alguns beneficiados, não só alguns privilegiados a 100%. E depois de garantir essa qualidade de vida, vamos então ser eficientes no uso de recursos que o planeta nos fornece. Sejam recursos minerais, biológicos, entre outros. Ou seja, é importante que as pessoas percebam que a sustentabilidade não é por ser o planeta, ou os animaizinhos, como às vezes rolam-se esse rótulo aos defensores dos animais ou das plantas. Não, trata-se de defender de nós próprios e das gerações futuras. Ou seja, eu como pai agora ainda me preocupo mais com isso. Ora, então surge-me uma pergunta. Existem soluções para um futuro sustentável? E eu apresento algumas. Nós sabemos que podemos usar materiais de baixo impacto ambiental, podemos poupar energia, podemos produzir energia através de fontes renováveis, podemos usar a tal antiga política dos 3G, reduzir, reciclar, reutilizar. Podemos organizar o território corretamente, podemos usar transportes públicos eficientes, podemos produzir os bens localmente e evitar o transporte. Isto é de loucos. Nós produzimos aqui alimentos e exportámos para a Espanha ou para a Índia e dizemos que isto é bom, estamos a exportar e ao mesmo tempo importámos comida de lá. Só num sistema económico em que o lucro é que é o objetivo é que isto pode ser lógico. Isto é totalmente irracional. Ou seja, nós podemos também automatizar para libertar as pessoas do trabalho. E mais à frente eu já vou falar disto. Podemos ter soluções, por exemplo, como um RBI que o Roberto apresentou hoje. Podemos ter sistemas alternativos económicos com uma economia baseada em recursos, que o Ricardo falou alguma coisa disso. Podemos ter outros sistemas democráticos que não neste. Por exemplo, aqui alguém votou para o resgate dos bancos. Eu acho que ninguém... Nós votámos num partido. Mas o partido depois faz o que lhe vem a apetecer, até pode mentir ao povo e nada acontece. Isto é totalmente irracional. Ou seja, tem que haver uma democracia em que as pessoas sintam que podem realmente atuar nos assuntos que estão a ser tratados. Então, voltando à pergunta, existem soluções? Eu digo que sim, mas não são aplicadas. E isto é que é o problema. Se existem soluções que nos podem garantir a sobrevivência, a qualidade de vida e não são aplicadas, porquê? Porquê é que isto não acontece? E as pessoas têm que começar a questionar o sistema, o sistema económico, o capitalismo, entre outros. Há quem fique ofendido por se colocar estas questões. Não, nós temos que colocar, porque é um direito de cidadania que nós devemos exercer. Ou seja, é necessário que a sustentabilidade seja uma prioridade social. Ou seja, nós, como comunidade, como sociedade, temos que intervir e pedir que a sustentabilidade, a nossa sobrevivência, a nossa qualidade de vida, seja o elemento que fará mover o governo, não o lucro, não os bancos. E isso é possível nesse sistema? Infelizmente não. Infelizmente não, porque nós estamos presos na armadilha socioeconómica, já foi aqui falada por alto. Ou seja, nós trabalhámos, comemos e dormimos e pagámos as contas com o salário que ganhámos e pensámos que somos livres. Nós somos falsamente livres. E temos, e acho que é capaz de ser pior a escravidão, esta escravidão não declarada, do que a escravidão declarada. Porque ao menos eles sabem que são escravos, nós pensámos que não somos. Pronto. Então, este projeto que tema surgiu precisamente disto, surgiu nas comunidades online, surgiu através do movimento do Zé de Cães e do projeto Vénus. E nós temos um vídeo online no explicativo, eu vou passar este vídeo e depois vou explicar melhor também. Se conseguir. Onde é que está? Ops. Não. O rato desapareceu. Está desligado. Era difícil de funcionar. Pronto. Obrigado. 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 Então, sobre o projeto de que tema? Tenho dois objetivos principais. Um é desenvolver um modelo de cidade sustentável e a outra construção da própria cidade como uma prova de conceito. O que é que é uma prova de conceito? Nós queremos que, se conseguimos, nós nem sabemos se conseguimos, se conseguimos construir esta cidade, nós queremos provar ao resto do mundo que é possível viver numa sociedade diferente, em que é possível ter a sustentabilidade como o objetivo principal do desenvolvimento da sociedade. Então, para isso, para saltar fora da armadilha socioeconómica, nós vamos usar campanhas de crowdfunding. O crowdfunding o que é? É muita gente dar pequenas quantidades de doações e com essas pequenas doações conseguir-se um grande volume de dinheiro. Isto parece-se um bocado utópico, mas em 2014 o desenvolvimento do jogo de computador, uma empresa que conseguiu ganhar 86 milhões de dólares. Ou seja, o financiamento do crowdfunding mundial está na ordem dos bilhões de dólares anuais. Ou seja, é totalmente possível conseguir fazer a certa cidade. Nem nos digo o orçamento que é previsto para não nos assustar. Mas é possível construir esta cidade através do crowdfunding. E só assim nós conseguimos ficar independentes de qualquer interesse económico, de algum grupo privado ou de qualquer forma, que possa mandar de alguma forma. Porque em que tema o objetivo é ninguém mandar. O objetivo é tudo ser feito numa plataforma colaborativa. O que é que é esta plataforma? Esta plataforma será uma plataforma em que qualquer pessoa, seja um cientista, seja um economista, seja um sociólogo, seja um mendigo, pode chegar lá e participar e dar a sua opinião. E essa opinião será avaliada com métodos científicos. Não é a opinião de um arquiteto, ou de um engenheiro, ou do senhor iluminado. Será provo por A mais B que esta solução é melhor do que as outras. Então, toda a gente poderá participar e o método científico será aquilo que será usado para decidir as melhores soluções, seja para a produção de energia, seja para os materiais usados nos edifícios, entre outros. E todo o conhecimento que for utilizado será open source. O que é que isto quer dizer? Não vai haver nenhuma patente. O objetivo aqui não há lucro. O objetivo é desenvolver um sistema que possa ser replicado em todo lado gratuitamente. Assim como, por exemplo, e aqui dou os parabéns ao Elon Musk, que todas as tecnologias que ele desenvolve, seja o carro do Tesla, as baterias fantásticas, os furtões que vão e pousam sem destruir, não têm patentes se todos podem copiar aquela tecnologia. E, no fundo, eu como cientista, aquilo que eu desenvolvo, o que eu quero é que seja usado por todos. Há quem queira lucrar, é óbvio. Mas o nosso objetivo aqui é que toda a gente possa usar gratuitamente. Então, os conceitos básicos, pronto, eu aqui vou tentar apressar um bocadinho, é, obviamente, usar materiais de baixo impacto ambiental. E aqui nós pretendemos criar a plataforma inicial para poder fazer uma gestão de recursos ao modo de uma economia vazada em recursos. E queremos fazer uma organização de território ótima, vou falar disso um bocadinho mais à frente. E queremos também alta densidade populacional. Há gente que, quando houve o tema pela primeira vez, associa logo aquelas eco-villages que vão viver para o meio de uma montanha, para uma zona rural, e vão viver da agricultura de subsistência. Isso é tudo muito bonito, mas não é sustentável por um motivo. Nem toda a gente pode viver assim. O mundo não tem área suficiente. Ou seja, nós precisávamos nos concentrar em cidades, quer que é, quer não. Agora, é claro que eu próprio mudei de casa de uma cidade, de uma zona mais rural, porque as cidades são muito desconfortáveis. É tránsito, etc. Ou seja, e se nós conseguíssemos ter uma cidade em que não houvesse esses fatores de desconforto? Ou seja, não houvesse ruído, entre outros. Então nós queremos 100% de transportes públicos elétricos e autónomos. Ou seja, assim, todo o tráfego, nós não queremos que haja sequer tráfego. É zero tráfego. Até as necessidades de viagens vão ser diminuídas, porque o trabalho vai ser feito mais por computador. Nós queremos aumentar a automação. E às vezes as pessoas falam, o que é que as pessoas vão fazer? Vão fazer tudo o que quiserem. Por exemplo, há quem diga que as pessoas vão ficar preguiçosas, até isso é um argumento usado contra o ordenamento básico internacional. Na Suíça fizeram um estudo, eles já, aliás, já se vão referindo agora com o ordenamento básico internacional, só 2% da população é que não vai trabalhar. E qual é o mal disso? Qual é o mal disso? Se as máquinas já fazem tudo o que nós podemos, o que nós precisamos, todos os recursos, se as pessoas não trabalharem, é melhor. Não ter tempo para trabalhar no refúdio, não há no instante internacional, ajudar os próximos. Isso é um paradinho totalmente diferente. Ou seja, nós também, há mais coisas, 100% de alimentos produzidos localmente, 100% de energia renovável, já falei da automação, existência de áreas verdes e locais de lazer em grande quantidade. O objetivo é mesmo promover a qualidade de vida, e isso é possível. Então, com isto, nós vamos criar uma coisa muito maluca, que é habitação, energia, alimentos, entre outros, 100% gratuitos para toda a gente. Então, se nós, como comunidade, nos juntarmos para construir esta cidade, em que já pagamos a construção, a energia é toda de fontes renováveis, os alimentos são produzidos até por robôs, quem quiser cultivar as suas coisas pode. Mas, então, para que é que vamos cobrar isso às pessoas? Não precisamos. O dinheiro é só um utensílio, e que já não é necessário. Ou seja, neste momento, o objetivo é, precisamente, avançar para a gratuitidade da vida. Roubei esta expressão ao obstínio da célula. Ora. Ou seja, nós queremos criar uma sociedade em que o objetivo seja a abundância, e não as racias que causam as desigualdades, como já foi falado aqui. E isto vai trazer um novo paradigma social. Ou seja, as pessoas, em vez de ser baseadas na competição e a divisão, vamos apostar mais na confiança mútua, na liberdade, na partilha, e no voluntariado para o bem comum. E isto é um objetivo que não é autóctico. É possível fazer. Todas as tecnologias que falei aqui, elas já existem, e há outras, elas já existem agora. Só não estão aplicadas. Pronto. O projeto vai ter três fases principais. Um, preparação. Dois, planeamento. Três, construção. E nós ainda estamos na preparação. E é complicado. Pronto. Eu aqui no Boa, todos os passos, ainda há mais passos do que estes. Eu vou só falar de lá uns principais. Nós, para já estamos a juntar na preparação, estamos a juntar voluntários e a organizá-los em equipas de trabalho. Temos cerca de mil, 800 voluntários por todo o mundo. Isto é internacional. E é uma grande dificuldade de gerir tantos voluntários, às vezes. Pronto. Adiante. Então, vamos lançar um novo website, brevemente, que será um grande avanço para nós. E vamos lançar uma campanha de crowdfunding preliminar para pagar salários a pessoas para trabalhar full time. Porque nós temos reparado, eu como gestor principal do projeto também, que é muito difícil trabalhar só com voluntários, porque este projeto exige demais. Ou seja, nós vamos precisar... Nós não queremos, mas temos que viver nesta sociedade até conseguirmos alterar. Ou seja, nós precisamos de pagar a pessoas para trabalharem para o projeto e vamos tentar fazer um crowdfunding para precisamente pagar a pessoas para poderem trabalhar para nós. Eu não, por exemplo, porque tenho um contrato de responsabilidade com a pessoa bolseira de doutoramento, por isso não receberei. Outra pessoa me substituirá como gestor. Pronto. É assim. E nós rodamos e geramos-nos mutuamente. E depois, com estas pessoas a trabalhar a full time, queremos então avançar mais para a preparação da fase 2, que é o planeamento da cidade. E a principal tarefa é o desenvolvimento de tal plataforma colaborativa. Nós vamos tentar algumas parcerias com desenvolvedores de software para nos possibilitar isto. E ainda está tudo no TNB. Depois, aí sim, vamos lançar a campanha de crowdfunding. Isto ainda está um bocado por decidir se vai ser já para a construção da cidade ou se vamos dividir em uma crowdfunding para o planeamento da cidade e outro para a construção. Ora, então, no planeamento, aqui também não dou os passos todos, nem eu vou falar deles todos porque só não saímos de que ver. Vamos primeiro selecionar o local da cidade. Ainda não está selecionado. É uma pergunta que nos fazem muitas vezes. Onde é que vai ser? 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 Ainda não está decidido. Isso só vai ser decidido mais à frente. Vamos primeiro listar as possibilidades todas. A gente, ofertas de terrenos. Nós já tivemos algumas ofertas de terrenos. No Brasil, agora o nosso voluntário Richard está construído lá uma pequena cidade já. Mas nós também temos a possibilidade de encontrar outros terrenos que tenham bons recursos e estejam bem localizados e podemos comprá-los. E essa é uma fração do orçamento. Não há problema nenhum. Mas depois disso, de listar os possíveis locais, nós vamos ter que negociar com governos locais para nós podermos ter a nossa própria independência, a nossa própria constituição, a nossa possibilidade de implementar o nosso próprio sistema económico. E isso pode ser... Nenhum governo vai querer isto, mas é possível. Há um exemplo, por exemplo, a Aurelville, na Índia, que conseguiu construir... É muito mais pequeno, é para cerca de 5 mil habitantes e conseguiram ter o seu próprio sistema político e o seu próprio sistema económico dentro da cidade alternativo. Pronto. Depois, de selecionar o local, vamos abrir as candidaturas para os habitantes da cidade. Ou seja, vamos dar prioridade aos que já moram naquela área, mas qualquer pessoa do mundo vai haver requisitos que não estão aqui, como falar inglês ou a língua local do país onde nos instalarmos, entre outros requisitos. vão ser lançadas as candidaturas posteriormente. E depois, vem o planeamento da cidade. Aqui tem aqui um conjunto de soluções, basicamente, nós vamos usar a tal plataforma colaborativa em que todos vão poder participar e vamos... E é importante aqui referir que cada solução vai usar métodos quantitativos. Eu já, por acaso, a minha área de estudo já foi precisamente essa, o desenvolvimento de métodos de calcabé. Tem aqui um aluno que está a trabalhar nisso. Métodos de cálculo, ok. Métodos de cálculo para quantificar se uma solução é melhor para a outra cientificamente, se é mais sustentável ou não. E depois vamos iterar, vamos estudar se as soluções funcionam em conjunto, mas com as outras vamos tentar imaginar o sistema nessa tal plataforma. Pronto, por fim, isto está quase a acabar. Que não pedirem só de agradecer a alguns voluntários do projeto que tema, ao Puy, ao Alexandre e a Natália pelo lançamento inicial e pelo desenvolvimento daquele vídeo, ao James e ao Jack Nolen, que estão a fazer um trabalho fantástico no novo website que está espetacular. Quando ele sair, vocês vão ver. E ao Matthew é a gente pelas redes sociais e a muitos outros voluntários que eu não posso dizer que o nome deles todos até me possa enganar. E pronto, estas pessoas estão a colaborar com o mundo melhor e espero que alguns de vocês participem porque eu sou o único português e estou a falar com o pessoal de todo mundo e não há nenhum português. Por isso convido-vos a participar. Pronto, por fim, queria deixar aqui uma homenagem ao Jacque Fresco. que muita gente aqui sequer já conhece. Para quem não conhece, ele é o meu mentor e o fundador do Projeto Vênus. Ele é uma fonte de inspiração, foi uma fonte de inspiração para mim e para o meu doutoramento, inclusive, e multidisciplinário. Ele já foi arquiteto, designer, engenheiro, sociólogo, psicólogo, já foi de tudo e mais alguma coisa. E foi ele que desenvolveu o conceito de uma economia baseada em recursos. Se não fosse ele, este evento nem sequer existia, provavelmente. E ele, além disso, desenhou cidades fantásticas e pronto. E deixo aqui um pequeno vídeo para uma mensagem dele. Ele amanhã faz 100 anos, por isso está de parabéns. Esta data foi escolhida por causa dele e deixo aqui uma mensagem que ele deixou quando ainda tinha 94. Ele continua ativo. um pequeno. A young man, growing up in the middle of Sydney, I refused to press a region to apply. Of course, I was sent to the president's office, and he asked me, I don't want to press a region. Everybody does. I said, everybody wants to leave here for the flag, but that doesn't make it so. I explained that America holds everything it has to other cultures, other nations, and that I would like the pleasure of Jesus with the earth and with everything else. Needless to say, it wasn't long before I got a school in the back. When I set up a lamp in my vigilance, there I began to learn about science and nature. I realized then that the universe is governed by laws, and that the human being, along with society itself, could not be simple from being born. Then came the crash in 1929, which began to lean out of the old, the great depression. I found it difficult to understand why venues were out of work, homeless, sorry. While all the practice was sitting there, the resources felt unchanged. It was said that it was said that I realized that the hope of the economic change was incurrently in God. Shortly after the day of World War II, where various nations took turns systematically destroying each other, I later calculated that all the destruction and waste and resources spent on that floor could have easily provided for every human being in the planet. Since that time, I have watched humanity set the stage for its own extinction. I have watched as a precious finite resource of the perpetually wasted and destroyed in the name of profit and free markets. I have watched the social values of society be reduced into a base of artificiality of materialism and mindless consent. I am 94 years old now, and I'm afraid my disposition is the same as it was 75 years ago. I am 94 years old now, and I am a a minha apresentação com uma frase interessante de deixar a pensar e espero que tenham gostado.